Item 6, processo 48.555587-2014-42. Recurso administrativo interposto pela Preitner, Jaraki S.A., em face do AI 18-2014-SFG, que aplicou penalidade mútua em decorrência de fiscalização dos procedimentos de rede da operação da UTE Jaraki, diretor relator do Tornando Trapitone. Senhores diretores, aqui trata de processo análogo, só que agora trata-se a usina Breit e Jaraki, que por sinal tem as características similares à da Breit e Tambaqui, foram identificados os mesmos problemas, inclusive aquele na base de sistema receita, que foi corrigido em juízo de reconsideração pela fiscalização, assim como no caso anterior. O item 4 do relatório apresenta essa questão, diante do pedido da Breitner e Jaraki, uma vez identificado pela fiscalização da ANEL, na sua análise no juízo de reconsideração, foi ajustado esse valor, ou seja, foi cometido o mesmo equívoco do processo anterior, está no parágrafo 22 essa explicação, e se não houver objeção, passa a leitura do dispositivo. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005587-2014-42, voto por conhecer do recurso à iniciativa interposto pela Breitner e Jaraki, e no mérito de dali parcial ao provimento, para reduzir a multa interposta na autoinflação nº 18, por infração relacionada ao descumprimento aos procedimentos de rede, para R$ 596.293,87, a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso à iniciativa interposto pela Breitner e Jaraki, no mérito de dali parcial ao provimento, para reduzir a multa imposta pela autoinflação nº 18, 2014-SFG, por infração relacionada ao descumprimento dos procedimentos de rede, multa essa que foi reduzida para o valor de R$ 596.293,87. Próximo item.